Hemming Hombre do Drap The Fremose The Fremose Eu já não ando Fica só tu a flutuar Consegui mais 2 damas Uma da pipa riana Overgane no meu corpo Jura mesmo no meu povo Sem paixas na Pipo louco Mas ela gost ta desse moço Uhu yeah Agora só tu a flutuar Uh, yeah, yeah Jura já no senda Uh, yeah, yeah A cora só tô flutuando Uh, yeah, yeah Jura já no senda Uh, yeah É muito trepido no sangue Vela só pra minha gangue Essa é a mesma semei crazy Ela é essa bícola refresha É muito trepido Che, mundo se mente Che, vuela pra malta Che, me atroba agulha Toca de Fá comandos, beblacos, só grito aleluia Apostar faz o que pedir Ela é que tira dos que menin O da truque é do time Sente só a minha quickie Mais ice, mais tripie Uh, yeah Nigga, eu já não sei andar Uh, yeah, yeah Agora só tô a flutuar Uh, yeah, yeah Por isso tô a levitar Uh, yeah, yeah Eu já não ando Nigga só tô a flutuar Consegui mais duas damas Duma da Vipa Rihanna Vou ver ganinho no meu corpo Jura meu mundo me impô Sem paixão ainda tipo louco Mas ela gostando desse moço Uh, yeah, yeah Agora só tô a flutuar Uh, yeah, yeah Flura já não senda Uh, yeah, yeah Agora só tô a flutuar Uh, yeah, yeah Flura já não senda Uh, yeah, yeah Minha velha tá cansada com esse tropa Muitas damas que estão na minha gola Muitos dribbishamorning você não nota Tênis benga tô tributuais com a bola Uh, uh, yeah Pede bem quando tô com panda Yeah Uh, yeah Fresh, fresh na tua panda Yeah Uh, yeah Vem pensar que sou muito langa Yeah Uh, yeah Uh, yeah The acne moda agora é uma tendência Aqui no black já temos audência Aumenta o trap e sente sua potência Uh, yeah Uh, yeah Muitas só tô a flutuar Consegui mais duas damas Tô matando pra Rihanna Povergando o meu corpo Flura o meu mundo me importo Sem paixão ainda pipo louco Mas ela gostando desse moço Uh, yeah Agora só tô a flutuar Uh, yeah Flura já não senda Uh, yeah Agora só tô a flutuar Uh, yeah Flura já não senda Uh, yeah Make a beat Uh, yeah